Mês de dezembro, hora do comércio lucrar devido ao aumento do fluxo de pessoas que procuram pelos presentes de Natal. E com esse aumento de pessoas na cidade, é preciso tomar certos cuidados em relação à segurança. Final de ano é uma época bastante atípica devido às festividades, o aumento de numerário no comércio, o que também estimula a ação de delinquentes, de marginais aqui na cidade, assim na cidade como em todo lugar. Os comerciantes precisam também estarem atentos com pessoas em atitudes suspeitas. Contar com o apoio de câmeras de monitoramento de segurança. As pessoas devem tomar as devidas cautelas, principalmente os transeuntes que estão fazendo as suas compras no final de ano. Ficar bastante atentos com relação à exibição de dinheiro, carregar suas bolsas, o aumento de pessoas é muito grande. Os comerciantes têm que ter conhecimento disso aí. Colocar ali uma câmara de monitoramento. E essa câmara, acho que ela não deve ser só para estar monitorando, ela tem que haver a gravação. Porque depois que acontece o delito, é importante para a polícia militar, para a polícia civil, é saber quem são os marginais. Vendedoras e comerciantes, para essa época do ano, deixam algumas dicas e contam que é preciso cuidar da segurança para deixar os clientes mais seguros na hora das compras. No final de ano a gente tem muito movimento, que vai chegando as festas, Natal, vem muitos clientes comprar. A gente tem câmera de segurança, a gente também fica preocupado com os clientes. Se a gente preocupa com a segurança do cliente, tanto da loja, a gente tem o segurança que fica andando na porta da loja, dentro da loja. Também fique bem atenta com as suas bolsas, com carteira. Por quê? Ela vai entrar numa loja, jamais deixar a bolsa em cima de algum balcão ou de onde ela esteja vendo. Sempre com a bolsa na frente e quando ela for provador, leve a bolsa.